O lixo tá tudo misturado e o lixo foi jogado lá. E agora eles estão se fazendo passar por esse lixo e vão começar a conversar. Legumes, bactérias, fernes, papel, garrafa, vidro, tá tudo misturado. Tá, gente? Deu, pessoal? Vem alto lá, gente. Sou tão infeliz, como existe vivendo, como disse. Eu, que era a garrafa tão limpinha, carregava água mineral e fresquinha. É demais. Por favor, não chore. Eu também estou. Se eu não me ajudar, eu já fiz remédio e antibiótico. Eu comi a tabactérias. Esses mofins que estão, eu vou assustar aqui. Vou lhe contar um segredo. O que eu mais gostei da minha vida é um lixo de perfil. Hum, queria ser cheiroso. Sem mais de pouco, mas bem. Sabe, vidráulico? Eu nunca tinha pensado nisso. Se eu pudesse... Bem que poderia ser... Uma leiteira? Não. Leiteira é bem ruim de quem a gente perdeu. Uma peneira. Não, peneira é muito fraca. Podia ser um brinquedo, uma boneca, um carrinho, um cavalinho. Ficaram as mãos das crianças. Desculpa a intromissão. Não pude deixar de vir a conversa de vocês. O meu nome é papelote. E tem uma novidade. Vocês irão adorar. Novidade é essa. Veja o que tem escrito no papel. Decreto Municipal de Reciclagem de Lixo Patati e Patatá. Prepararão o lixo. Nas casas, os consumidores serão todos preparadinhos. Não ficaremos assim inspirados. Nessas engenhas, nessa conclusão. Nas ruas, colocarão mexeiras próprias. Para cada tipo de reciclagem. Os papéis ficarão somente com papéis. Nas mexeiras pintadas de azul. Os bichos ficarão nas mexeiras pintadas de vermelho. Desculpa, já me esquecemos. Os materiais plásticos irão para os mexeiras nos locais pintados de vermelho. E os inúteis se querem no monte de lixo. Onde é o seu lugar? Nós não somos papéis sem vidro plástico para ficar nos preparadinhos. Mas de novo, não somos. Fomos jogados aqui a bons inteirinhos e com saldinhos. Sabemos tudo. Eu sei que vocês sabem. Aqui no Brasil, há muito desperdício. Jogam-se fora de muita coisa boa. Por isso vocês estão votando tudo de centro e como eu quero. Sim. Será que não tem necessidade de cláudio de lugar para nós? Não. É uma desregada de cheiro de cláudio. E essa imagem, tudo bem. São materializados que transformam as materiais novas. Como papel. Todos virão para as mexeiras, todos virão para uma fábrica. E de lá virarão móveis. O meu caso seria papel novo. Púbis e fone. Poderão ser vendo suas lentes, cartas, escudos. Posso até ser página de livro. Dê lá viraão móvel. E aí? E aí? E aí? E aí? É. Ela não precisa nada. Era até preferido ser papel de hélio. Para menos, queria ser uma música. Não fale bobagem. Se você fosse para o hélio, não poderia ser reciclada. Esse não poderia ser um papel novo, cheio de espaço. E você poderá escrever ou desenhar uma boneca, um carrinho, um sol. Como vai ser legal, Celora? Legal? Eu? Eu não. O legal é quem aprendeu a fazer isso. É reciclar tudo direitinho. Caindo. Como é que isso acontece com os outros? Existem várias máquinas modernas. E dessas máquinas, se transformarão com álcool. Você deixa aqui no espontinho e no vinho escolhas. Pois e eu? Você também, é claro. Fique sabendo que todos os materiais irão para as fábricas. E de lá se transformarão. Veja o meu caso. Papel feito com fibras de árvores. Imagina quantas árvores são derrubadas para fabricar cadernos, blocos e livros. Fica muito mais barato utilizar materiais usados para fabricar novos. Como você é inteligente, papelote. Sobe tantas coisas interessantes. É que eu havia seguido uma recomendação. Eu não sei tanto sobre isso, Cláudio. Eu não sei tanto sobre isso, Cláudio. Vocês ouviram os filhos? Estou fazendo ele fora do lixo. E nós, como ficamos? Pois é, Cláudio. Temos que dar um jeito para esse papel e progredir. O que é que você quer? É acabar com a nossa bebida? É a nossa tranquilidade? Lixo é lixo. Lixo é lixo. Adeus, né? Vai, vai, epidemias. Assim não dá. Lixo é lixo. Como você quer? Me repara o que é nosso. Para quem ensinaram as crianças a ficar limpas e educados, Separa lixo. Onde é que você tem? Calma. Precisamos fazer algo rapidinho para resolver a situação. Vamos chamar os produtos. Radinhos, patrões. Fazendo uma passeada. No bolso. Abaixo a reciclagem. Limpa lixo, é bobagem. Abaixo a limpeza. Lixo tudo é uma beleza. Abaixo a reciclagem. Limpa lixo, é bobagem. Abaixo a limpeza. Lixo tudo é uma beleza. Aensenha é droga. A integração é uma crise, porque a gente tem uma história que se transformou. Aplicar. No bolso principal. Ai, socorro! Ai, ai, ai! Ah, é isso que eu desprezy. Aliás, quem morreu. Tirou. Ai, ai, ai! Eu desprezco, ja, ai!